Fala galera do YouTube, vocês estão, eu tô tranquilo, eu falo com vocês no Lucas E hoje eu vou trazer aqui um vídeo sobre filmes Hoje eu vou fazer um vídeo meio diferente pro canal E o filme dessa vez que eu vou falar aqui é Espetacular Homem-Aranha Por que eu vou falar de Espetacular Homem-Aranha do Anderl Gaffet Acho que é Anderl Gaffet, o ator que faz o Homem-Aranha Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixe seu like Vou fazer um vídeo com seus amigos, assistem a fazer meus vídeos novos Se inscreve no canal, eu passei, que já está na descrição E vamos lá Bem, pra quem não sabe, eu gosto muito desse filme, é sério, eu gosto muito do filme Tem muita gente que prefere o do Tomy Maguire Mas acho que mais pra frente do vídeo, acho que eu vou falar sobre o porquê Mas bem, eu acho esse filme meio injustiçado Sim, porque pra quem não sabe, o primeiro filme do Homem-Aranha que eu assisti foi o do Tomy Maguire Os clássicos E depois eu assisti Espetacular quando eu era mais criança E eu não entendo o ódio dessa galera Quer dizer, eu entendo algumas coisas Só que eu acho esse ódio meio desnecessário Vocês vão entender agora Bem, pra quem não sabe, eu gosto muito desse filme, como eu falei E ele é um reboot Pra mim tá mais pra um reboot Barra remake, vamos dizer assim Reboot barra remake É... Dos clássicos do Homem-Aranha que Saiu lá no começo dos anos 2000 É... Do Tomy Maguire Assim, o do Tomy Maguire é bom? É muito bom Só que a gente não podemos toda hora ficar jogando pedra Não podemos ficar... Desculpa Assim, eu entendo algumas coisas e tal Só que a gente não podemos toda hora ficar jogando pedra E vamos lá É... Eu gosto muito desse filme E eu sempre gostei Eu sempre amei esse filme quando eu era criança E quando eu era mais criança Eu não sabia desse negócio de crítica sobre filmes e tal E... É... E eu... E... E eu amo muito esse filme Até hoje E ele é um filme de 2002 2002, ó É... 2012 É... E eu ficando doido, ó É... Ele é um filme de 2012 Tem dois filmes É... Que são Espetacular Homem-Aranha 1 E Espetacular Homem-Aranha 2 Bem Ele é um reboot Do Tomy Maguire E... Tem muita gente que não gosta da história Eu, particularmente, gosto bastante Eu não entendo o ódio disso É... É... E tem muita gente que não gosta do ator Que faz o Peter Parker Que, no caso, é o Adel Garfield, né? Adel Garfield Se eu tiver enganado... Se eu tiver errado Me corrija aí nos comentários É... Assim... Eu gosto do... Do Adel Garfield Só que eu gosto de todos os Homem-Aranha Sim, eu gosto de todos Eu não tenho nenhum favorito Todos os meus são os meus favoritos Eu gosto de todos eles Até os mais novos Como, por exemplo, do Homem-Aranha De volta ao lar É... Eu ainda não vi O novo que saiu Os anjos me enganando é... É... Esqueci, esqueci Mas eu tô ligado Mas acho que saiu um novo Homem-Aranha Enfim E... E eu fui revê-lo hoje Sim, eu fui rever esse filme hoje E... E continua bom até hoje É muito bom Os efeitos especiais do filme São magníficos É... E o... Andel Garfield Interpretando o... O... O Peter Parker Ficou muito bom, cara Eu gosto muito da... Eu gosto de todos os... Os Peter Parker que saíram E... E assim Tem muita gente que não gosta Desse ator Mas é porque é tipo assim Eu entendo O do Tomy Maguire e tal Só que a gente não podemos Ficar toda hora Ficar preso naquele mesmo ator A gente tem que abrir mais a cabeça Porque é outro ator É outra pessoa É outra pessoa que vai atuar O Homem-Aranha Então não tem pra que esse ódio Porque beleza O Batman... O Batman Ele pode trocar de ator Mas o Homem-Aranha não pode Ah... Pelo amor de Deus É... Eu não entendo o ódio Por cima desse... Desse ator Eu gosto desse ator Eu gosto do... Do... Do Peter Parker dele É... E não tem pra que esse rei de todo Assim... Eu entendo que o do Tomy Maguire é clássico É muito bom Só que tipo... A gente não podemos toda hora Ficar preso Naquele mesmo ator E nem toda hora jogar pedra E resumindo Eu vou... Eu dou um... Um 10 pra esse filme Aí você... Poxa, é sacanagem Você vai dar um 10? Sim Porque pra quem não sabe Esse filme foi importante pra mim É... Esse filme foi muito importante pra mim E... Assim... Eu não acho ele ruim Eu acho ele injustiçado Porque... Assim... Porque... Só pra... Ah... Remake Reboot Bora jogar pedra Não existe isso Não podemos toda hora ficar preso Naquele mesmo ator Que nem aconteceu Beleza O... O Batman pode tocar de ator Mas o Homem-Aranha não pode E nem o Fred Kruger Também No Remake 2010 Que eu já fiz vídeo pro canal Quem quiser Vai olhar Vai estar em algum... Em algum local na descrição do vídeo Mas enfim Se você é fã do Homem-Aranha Você vai gostar desse filme E principalmente pra você Que é fã do Tomy Maguire Você vai gostar do filme Ah... E não venha aqui dizer Ai... Mas o do Tomy Maguire É muito melhor Mano Esqueça aquele ator Esqueça Aceite Que é outro ator Assim... Eu gosto Dos filmes do Homem-Aranha Do Tomy Maguire Gosto Pra caramba Só que eu também gosto Do... Do... Andel Garfield E aquele... E aquele outro filme Tatou lá que faz o... Que faz o... Homem-Aranha do... É... De volta ao lar Nos mais novos Que eu esqueci o nome É... Que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês É... E... Assim... Esse filme não é ruim Porque mano Esquece site de crítica Esquece O que todo mundo fala Desse Homem-Aranha E vai assistir Rotten Tomatoes Eu não sei de nada Metacritics É... Eu não sei o que é isso Porque tipo... Esse Homem-Aranha É bom Sim É só os caras Que não abrem a cabeça E... E ficar jogando pedra Toda hora Desculpa se eu tô sendo Meio rude aqui Mas a gente tem que contar A verdade Não podemos Toda hora ficar jogando pedra Galera Não podemos Porque quando a gente Tem que criticar A gente critica A gente tem que ser justo E... Assim Desculpa se eu tô sendo Meio rude aqui Mas a verdade Tem que ser dita Galera Mas enfim A parte que eu mais gostei Do filme Foi a luta Do Homem-Aranha Com o Homem-Lagarto Mano Que luta épica Sensacional Outra cena Que eu também gosto Bastante É quando Ele faz Aquele negócio De soltar teia Aí Vai mostrando A teia assim E tal Mano É muito bom Na moral Esse filme Marcou muito A minha infância Porque pra quem não sabe Eu sou de 2005 Sim Sou de 2005 E eu tenho 15 anos E... E mano Eu agradeço Muito A esse filme Por mostrar O universo Marvel Por mostrar O Homem-Aranha Mesmo Mesmo eu ter assistido O do Tom Maguire Quando eu era mais novo E eu recomendo Esse filme Pra todo mundo Principalmente Pra quem gosta Do Tom Maguire E pra quem gosta De Homem-Aranha Ah E não vem com as histórias Eu prefiro Do Tom Maguire Não Eu prefiro aquele Eu prefiro o outro Não quero saber Vai assistir esse filme Porque é bom Sim Porque primeiro A gente tem que abrir A cabeça Não podemos Ficar toda hora Jogar pedra A gente tem que Abrir a cabeça E ficar de olhos Mais abertos Porque Quando a gente critica A gente critica A gente tem que ser justo Mas enfim Se você gostaram Desse vídeo Por favor Deixa o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Só tinha que fazer Vídeos novos Também comente aí E se você já Assistiu esse filme E valeu Falou E eu fui